Música 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 Como estamos? Por favor, abra sua Bíblia na Carta aos Hebreus Carta aos Hebreus, capítulo 9 Carta aos Hebreus, capítulo 9 Meu sentimento é de gratidão a Deus Pela oportunidade de estar aqui, Deus peça a noite Deus seja louvado Lá vim do Ministério do Pastor Núñez Araújo Que é o pastor presidente desta igreja, desta convenção Deus continue abençoando poderosamente O pastor José Rodrigues Se extensiva toda a diretoria deste campo Ebreus Que o nome do Senhor continue sendo glorificado Também não posso deixar de fazer menção A tudo o pastor Felipe Silva Que foi instrumento de Deus Deus seja louvado Aos Hebreus, capítulo 9 Vamos ler alguns versículos Temos um versículo no capítulo 9 Que é o versículo 8 Aos Hebreus, capítulo 9, versículo 8 Podemos ler, diga amém Amém Dando nisto A entender o Espírito Santo Que ainda o caminho dos santos dos santos Não estava aberto Dando nisto A entender o Espírito Santo Que ainda o caminho dos santos dos santos Ainda não estava aberto Leiamos o capítulo posterior Versículo 19 19 do capítulo posterior Receba na leitura que fizemos O autor dos Hebreus Ele nos dá duas informações Ele fala-nos sobre um caminho Que ele vai chamá-lo de O caminho dos santos dos santos E ele também fornece-nos outra informação E nos diz que esse caminho estava fechado Agora no versículo 19 Capítulo 10 Escrito está Templo Pois irmãos Pou-se a dia Para entrar no santo dos santos Pelo sangue de Jesus Pelo novo e vivo caminho Que ele nos consagrou pelo véu Isto é, pela sua carne Quem pode dizer amém? Amém Tome seu assento por gentileza Queridos, você pode manter a sua vida aberta Nesse texto ou nesses dois textos Que nós acabamos de ler Quando nós estudamos um pouco Sobre o povo judeu Nós vamos perceber Que o povo judeu É um povo festivo A tal ponto que Segundo a tradição judaica As principais etapas Na existência de um judeu São marcadas por festas Quando nós analisamos um pouco Sobre a história do povo judeu Nós vamos perceber Que o povo judeu Carrega em sua essência Esta marca Os irmãos atrás estão ouvindo normalmente Amém? O povo judeu carrega consigo Algumas marcas E uma destas marcas É que o povo judeu É um povo festivo A tal ponto que As principais etapas Neles que existem De um judeu São fases marcadas por festas Quando nós estudamos um pouco Sobre a história de Israel Nós vamos perceber Alguns vestígios Destas marcas Por exemplo Quando Deus estabelece Que o pacto Entre Jeová e Israel Este pacto Está estabelecido Sobre alguns princípios E um dos tais São sobre as festas A tal ponto Que o exposto Da vida de Jesus Está fundamentado Nesta temática Possivelmente Jesus nasceu Durante a festa Dos tabernáculos Morreu uma sexta-feira Durante a festa Da Páscoa Ressuscitou no domingo Pela manhã Durante a festa Das primícias Ele volta para o Pai Pede ao Pai Que envia o Espírito Santo E o Espírito vem Em um domingo Em uma festa De Pentecostes A tal ponto Que vamos perceber Que o povo judeu É um povo Que gosta tanto de festa Que o único mês De um calendário judaico Em que não há festas É o mês de dias Vão Outubro, novembro E por causa disso Chesvã é chamado De o pobre O amargo Chesvã Pois na percepção judaica Há um princípio De que o dia Era santificado Pelas três orações diárias A semana Era santificada Pelo sábado E o ano É santificado Pelas festas O povo judeu É um povo Que gosta tanto de festa Que o calendário judaico Ele se inicia Com duas grandes festas No primeiro dia Do mês de Tisrê Setembro, outubro Há a festa das trombetas O que seria a festa das trombetas? Esta festa declara O ano novo judaico Passando-se a festa das trombetas Haverá um período Um intervalo De dez dias Chamado por todo judeu De Aminorain Os dias temíveis Que dias são estes? São dias em que o povo Se prosta Em um período de reflexão E de consagração Para o grande dia Chegando no décimo dia Do mês de Tisrê É chegado então O grande dia O dia mais importante Para o povo judeu Chamado de O dia Da expiação Quando nós falamos Sobre o dia Da expiação Nós vamos perceber Que esta é A única festa Originalmente Ordenada Por Moisés Seu ritual Está exposto Em Levítico Dezesseis O dia da expiação É um marco Para o povo judeu A tal ponto Que é chamado De O grande dia Sim A tal ponto Que o povo judeu Chama o dia Da expiação De O sábado Dos sábados Por quê? Porque se o sábado É o dia mais importante Para um judeu Na semana O dia da expiação É o dia mais sagrado E solene Do judaísmo A tal ponto Que diante Do contexto Que lemos Vamos perceber Que por ocasião Do dia da expiação Este dia Proporcionava Uma purificação Que envolvia Três dimensões A primeira Tabernáculo Segunda Sacerdócio Terceira O povo Durante o dia Da expiação Essas três dimensões Eram alcançadas Por intermédio Da liturgia Do dia Da expiação Quando nós falamos Sobre o tabernáculo É do conhecimento De todos Lição Do último trimestre Da nossa escola dominical Que quando Deus Entrega A revelação Para Moisés A respeito Do tabernáculo É do conhecimento De todos Que o tabernáculo Estava fundamentado Em três dimensões Primeira dimensão Chamada de Santo lugar Primeira dimensão Chamada de Atrio Segunda Santo lugar E por fim Santo dos santos Em cada dimensão Havia uma mobília Específica No atrio Havia o altar Do holocausto Pia de bronze Santo lugar Havia Altar de ouro Candelabro E a mesa Com os pães Da presença Santíssimo lugar Havia Arca Da aliança E o texto Afirma Que dentro Da arca Três itens A vara De arão Que floresceu As tábuas Da lei E o pote Com o maná Em cada Ambiente Do tabernáculo Havia uma mobília Específica E havia Uma circulação Específica Há quem diga Que o atrio Possui uma circulação Tanto quanto Mais acessível Totalmente Contrário A dinâmica Do santo lugar Onde no santo lugar Só poderia entrar Quem era sacerdote Porém Sacerdote Não adentrava O santo lugar De qualquer forma Ou por qualquer razão Havia Pelo menos Quatro razões Disse Quatro razões Que levava O sacerdote Ao santo lugar Quais são elas? Número um Trocar os pães Da mesa Número dois Queimar incenso No altar Número três Pôr em ordem A funcionalidade Do candelabro Número quatro Pôr em prática Algumas Liturgias Do sistema Sacrificatório Levítico Porém Se haviam Pelo menos Quatro razões E levava O sacerdote Ao santo lugar O texto sagrado Nos afirma Que para o sumo sacerdote Adentrar ao santíssimo lugar Este acesso Só se daria Uma vez ao ano Por ocasião Da exposição De Levítico Dezesseis Deus aparece Ao seu servo Moisés E lhe diz Avise Arão Avise Arão Que não adentres A minha presença A qualquer momento Porque se entrar A minha presença Em qualquer momento Certamente morrerás Deus então Estava especificando A única A única ocasião Em que Arão O sumo sacerdote Teria a dádiva O privilégio De perceber Deus Descer na nuvem Em cima Do próprio Ciatório A tampa da arca E que dia era esse O dia Da expiação A tal ponto Que quando nós olhamos Para esse contexto E na perspectiva Do autor Os hebreus No capítulo 9 Nós vamos perceber Que os rituais Do tabernáculo Estava regido Por três princípios Primeiro princípio Um perdão limitado Segundo princípio Uma consciência Uma purificação Limitada Terceiro princípio Um acesso Limitado A forma Que Deus Fala Para Moisés Para dizer Para Arão Que ele só terá A dádiva De perceber Deus Descer na nuvem Sobre o próprio Ciatório Ela é um tanto Quanto paradoxal A princípio Porque nós vamos Perceber na Bíblia Que Deus É especialista Deus tem um prazer De se relacionar Com a sua Criatura Quem está dizendo Isso Não sou eu Quem está dizendo Isso é o legislador Moisés Quando ele escreve O primeiro livro Gênesis Moisés nos diz Que Deus tinha Um hábito Pela viração Do dia Ou seja Antes de um dia Se pôr Para iniciar Outro Deus tinha um hábito É lógico A linguagem Antropomórfica Mas Deus Resolvia Sair do trono E descer Para dentro Do jardim Para se relacionar Com o seu servo Adão Porém Deus vai aparecer Para Moisés E diz Para Moisés Moisés Diga para Arão Que ele só vai Adentrar a minha presença Uma vez Ao ano Uma vez ao ano Um Arão Terá o privilégio De perceber A minha presença Descer na nuvem Acima do propiciatório E falar entre os querubins Diante disso O autor Os hebreus Vai escrever A sua carta E escrevendo A sua carta Ele possui Uma revelação Em uma das tais Está no verso Que lemos Versículo 9 Capítulo 9 Quando ele diz Versículo 8 Capítulo 9 Quando ele diz Dando nisso A entender O Espírito Santo O que é que o Espírito Santo Estava dando A entender Que o caminho Do Santo Dos Santos Ainda Não está Aberto Algumas versões Como essa na tela Que usa o termo Descoberto Manifestado Esse verbo É a tradução De um termo Grego Que dá a ideia De que esse caminho Ainda não se revelou Esse caminho Ainda não se manifestou Esse caminho Ainda não se tornou Palpável Ao ser humano Por quê? Porque quando nós Estudamos sobre O sacerdócio Levítico Nós vamos entender Uma coisa Meus queridos Obreiros Que no sacerdócio Levítico Havia a ideia De algo Aprazível Mas ao mesmo tempo Havia a ideia De uma dimensão Limitada Sacerdócio Levítico O mais aprazível Que seja Ele não Foi capaz Olha para cá Ele não Foi capaz De abrir O caminho Do Santo Dos Santos Eu estou Tentando Lhe dizer Que Arão É o ícone Do sacerdócio Levítico Porém Arão Não foi capaz De abrir O caminho Do Santo Dos Santos A ordem De Arão É estabelecida Por intermédio De seus filhos Que por conseguinte Gerará Em várias Gerações Porém todas Essas gerações Não houve A possibilidade Não houve A capacidade De abrir O caminho Do Santo Dos Santos Diante disso Paira sobre O mundo espiritual Uma necessidade E qual é a necessidade? Um novo Sumo Sacerdote Precisa Se levantar Um novo Sumo Sacerdote Precisa Se levantar Porque este Novo Sumo Sacerdote Não pode Ser Da linhagem De Arão Por isso Há necessidade Que um Sumo Sacerdote Se levante Não da linhagem De Arão Mas de uma Linhagem Superior Para que? Para abrir O caminho Do Santo Dos Santos É diante Disso Que aparece Jesus Quem é Jesus? Jesus é muito Mestre Muito mais do que Profeta Muito mais do que Messias Jesus É O sumo Sacerdote Que tem A eficácia De abrir O caminho Do Santo Dos Santos Por isso Que ele não é Da ordem De Arão Porque a ordem De Arão Por mais Aprazível Que seja Não foi capaz De abrir O caminho Da presença Teria que se levantar Um novo Sumo Sacerdote De uma Ordem Superior É por isso Que Jesus Aparece Se apresentando Na revelação Bíblica Não como um sumo Sacerdote Da ordem De Arão Mas Um sumo Sacerdote Da ordem De Melquisedeque Uma ordem Superior Porque se o sacerdócio De Arão Era Temporário Terreno Passageiro O sumo Sacerdócio De Cristo Não era Passageiro É eterno Não era Temporário Para sempre Não era Terreno É espiritual Jesus Então Aparece Na história Como sumo Sacerdote Tendo Em si A incumbência De fazer Aquilo Que a ordem De Arão Não fez De fazer Aquilo Que o sumo Sacerdócio Levítico Não foi Capaz De fazer Porém Eu não quero Falar sobre o sumo Sacerdócio De Cristo Mas Algumas Obras Desse Sacerdócio Que estão Expostos Na revelação De aos Hebreus Nove E dez Jesus Aparece Na história Como sumo Sacerdote O autor Os hebreus Terá uma das visões E uma das revelações Mais extraordinárias Do sumo Sacerdócio De Cristo E me Atenho aqui Ao capítulo Nove Quando ele Vai nos Falar Que Cristo Aparece Como um sumo Sacerdote Não Sacerdote De um Tabernáculo Que era Terrestre De um Tabernáculo Que era Sombra Das coisas Celestiais De um Tabernáculo Que era Figura Do verdadeiro Mas ele Diz no Versículo Onze Bíblia Mais Vindo Cristo O sumo Sacerdote Dos Bens Futuros Por um Maior E mais Perfeito Tabernáculo Que tabernáculo É este Um tabernáculo Que não é Feito Por mãos Aí o próprio Autor Os hebreus Conclui a observação E diz Isto é Não é desta Criação Jesus aparece Como sumo Sacerdote Lembra Por ocasião Do dia Da expiação O sumo Sacerdote Rompia O atrio Rompia O santo Lugar Passava No segundo Véu E adentrava Ao santíssimo Da mesma Forma Que o sumo Sacerdócio Levítico Possuía Esse comportamento Por ocasião Do dia Da expiação Cristo Também Teve E o autor Os hebreus Teve Essa revelação E pôde Nos contar Diante Disso Me pergunto Que santo Dos santos Foi esse Que Cristo Entrou Está na Bíblia Versículo 24 Capítulo 9 Porque Cristo Não Entrou Em um Santuário Feito Por irmãos Figura Do verdadeiro É por isso Que quando Lemos os Evangelhos Percebemos Jesus Em áreas Externas Do templo Como no Pátio Mas não Percebemos Jesus Dentro Do santíssimo Lugar Por quê? Porque ele Não era Sumo Sacerdote Desta geração E que Santo Dos santos Foi esse Que Jesus Entrou Está na Bíblia Um santuário Que não Foi feito Por mãos Figura Do verdadeiro Porém No mesmo Céu Porém No mesmo Céu A concepção Judaica Entende-se Que há sete Céus A concepção Grega Entende-se Que há três Céus Porém O termo Que o autor Os hebreus Utiliza Para céu Dá a ideia De a presença Imediata De Deus Porém Ele diz Para agora Versículo 24 Capítulo 9 Está na Bíblia Para agora Comparecer Por nós Perante A face De Deus Ele Apresenta-se Perante A face De Deus O autor Está revelando O verdadeiro Santo dos santos Lembra Deus disse Para Moisés Moisés Entra para dentro Da nuvem Porque em 40 dias Você vai ver O que ninguém Nunca viu Nesses 40 dias Moisés Recebe A planta Do tabernáculo Só que A planta Do tabernáculo Que Moisés Recebe Era reflexo De um tabernáculo Verdadeiro Que está No céu Jesus Então Entra Nesse Santo Dos santos Que é Perante A face De Deus É por isso Que quando Jesus Morre Ele Mostra Para os discípulos A necessidade De voltar Para o Pai Por quê? Porque o Calvário É o altar Do holocausto No átrio No átrio A face do Pai É o santo Dos santos Jesus Então aparece Então aparece Por nós Perante Perante a face Perante a face De Deus O autor Os hebreus Tem a revelação Que Jesus Aparece por nós Perante a face De Deus Só que o autor Os hebreus Viu O que Jesus Levava Nas mãos Não sou eu Que estou Dizendo É a Bíblia Versículo 12 Capítulo 9 Nem por sangue De podes E nem com sangue De bezerros Por quê? Porque quando O sumo sacerdote Levítico Entrava no santíssimo lugar O Talmud O livro sagrado Dos judeus Diz Que ele entrava No santíssimo lugar No dia da expiação Por três vezes Na primeira vez Ele levava Sangue de bode Na segunda Levava sangue De bezerro Por quê? Com sangue de bode Com sangue de bezerro Ele ia proporcionar Purificação Para si Sua casa E para todo o povo O autor Os hebreus Tem a revelação O sangue Que Jesus Levou Em sua mão Para comparecer A face De Deus Aí ele diz Nem por sangue De podes Nem com sangue De bezerro Mas com seu Próprio Sangue Com seu próprio Sangue Sabe que o sumo Sabe que o autor Os hebreus Está dizendo Tem uma coisa Nesse sumo Sacerdócio De Cristo Que difere Do sumo Sacerdócio Levítico Por quê? Porque o povo Judeu Entendeu uma coisa Quando o sumo Sacerdote Entrasse no dia Por ocasião Do dia da expiação No santíssimo lugar Ele ia com Sangue de bode Sangue de bezerro Sangue de bezerro Sangue de bode Aí o autor Os hebreus diz Que Jesus Aparece diante Do Pai Só que na sua mão Não tem Sangue de bode Nem sangue De bezerro Mas na sua mão Tem o seu Próprio Sangue Sangue Do Cordeiro De Deus Porém Perceba Que quando o sumo Sacerdote Entrava no santo Lugar Qual era a identidade Do sumo Sacerdote Mediador Mediador É a tradução De um termo Grego Que dá ideia Alguém no meio Representando Duas partes Alguém no meio Representando Duas partes O autor Os hebreus Tem a revelação No santíssimo Que Cristo Entrou No sangue Que ele levou Nas mãos E na identidade Que Cristo usou Para se apresentar A Deus Está na Bíblia Versículo 20 Capítulo 6 Onde Jesus Nosso Precursor Isso vale um glória Onde Jesus Nosso Precursor Entrou Por nós Pará Também Lembra Por ocasião Do dia Da expiação O sumo Sacerdote Levava sangue De bode E sangue De bezerro Sua identidade Era de mediador Aparece Jesus Não com sangue De bode Nem com sangue De bezerro Mas aparece Mas aparece Jesus Com seu próprio Sangue Só que ele aparece Diante do pai Não somente Como mediador Ele aparece Diante do pai Como nosso Precursor Ele está dizendo Estou chegando Primeiro Mas estou avisando Que quem está Me seguindo Chegará Também Aí o interessante É que quando O sumo Sacerdote Chegava no Santíssimo Lugar Pastor Ribeiro Ele deveria Apresentar o sangue Sangue de bode Sangue de bezerro Sangue de bezerro Sangue de bode Paz Chegava no Santíssimo Lugar E aspergia Sob o propiciatório A tampa da arca Os dois tipos De sangue Terminava-se O ritual Salmo Sacerdote Voltava Para casa Jesus Aparece Na história Apresenta-se Diante Do pai Apresentando Seu sangue Este mesmo Sangue Que foi derramado No altar Do holocausto Chamado Calvário Apresenta-se Diante Do pai E quando O ritual Era esse O sumo Sacerdote Teria que chegar E apresentar O sangue Diante Do santo Dos santos Na arca Da aliança Quando Jesus Aparece Apresenta Apresenta O seu Sangue O caminho Do santo Dos santos Percebeu Algo E o que Foi O caminho Do santo Dos santos Percebeu Esse sangue Esse sangue É diferente Esse sangue É diferente Nesse sangue Não tem Mácula Nesse sangue Não tem Pecado Nesse sangue Não tem As heranças Da queda Do homem Lembra Do caminho Lembra Do caminho Por dois mil Anos O caminho Estava fechado Chegava Arão E apresentava O sangue O caminho Continuava Fechado Vinha Descendência De Arão E apresentava O sangue E o caminho Continuava Fechado Jesus Chegou E apresentou O sangue O caminho Se abriu É por isso Que o autor Os hebreus Diz que Jesus Se apresenta Ao pai Não como Nosso mediador Os hebreus 6.20 Mas como Nosso precursor Sabe Que Jesus Está dizendo Estou chegando Primeiro Mas quem Está me Seguindo Chegará Também Eu gosto Muito disso Porque todo Ano ia o sumo Sacerdote Como mediador Apresentava O sangue E sumo Como sumo Sacerdote Como mediador A mensagem É essa Sacerdote Do lado De dentro Povo Do lado De fora Povo Do lado De fora Sacerdote Do lado De dentro Sacerdote Do lado De dentro Povo Do lado De fora Povo Do lado De fora Sacerdote Do lado De dentro Jesus Olhou Para aquilo E não Gostou É por isso Que ele Chega Diante Do pai Está dizendo Pai Estou chegando Como precoço E estou avisando Quem está Me seguindo Chegará É por isso Que você Está aqui Sentado Me ouvindo É porque O caminho Do santo Do santo Se abriu É por isso Que você Já levantou A sua mão E deu glória A Deus Esta noite Porque o caminho Do santo Do santo Se abriu É por isso Que você Já levantou A sua mão Esta noite E falou Em línguas Estranhas É por isso É por isso Que o caminho Do santo Do santo Se abriu Quantas Vezes Eu voltando De algum lugar De algum congresso Dirigindo E meditando Naquilo que Jesus Fez Andando há tantas Por horas E começava A sentir Jesus E dirigindo Falando em línguas Estranhas Falando em línguas Estranhas E dirigindo O que é isso? É o caminho Do santo Dos santos Que se abriu Pode entrar Pode entrar Eu não sei Se você percebeu Mas a luz A revelação bíblica O sangue de Cristo Não foi só um líquido Que foi derramado A luz A revelação bíblica O sangue De Cristo Foi uma chave Uma chave Que abriu O caminho É por isso Que propositalmente Lemos capítulo 9 Versículo 8 E posteriormente Lemos versículo 19 20 Capítulo 10 Porque versículo 8 Capítulo 9 O caminho está fechado Só que depois Só que depois do versículo 9 E até o versículo 18 Do capítulo posterior Tudo isso que eu preguei Aqui aconteceu Aí a gente vai pro versículo 8 E o autor diz Sabe o caminho Do santo dos santos Mas tem uma coisa Depois do versículo 8 Apareceu um sumo sacerdote Que carregava consigo um sangue Que não tinha mácula Se apresentou perante a face de Deus Gosto muito disso Porque inúmeras vezes Chegava o sumo sacerdócio Levítico Apresentava o sangue E o caminho continuava fechado Outro ano Vinha o sumo sacerdote Apresentava o sangue E o caminho continuava fechado Outro ano O sumo sacerdote Apresentava o sangue E o caminho continuava fechado Já vem Jesus Com o seu sangue O sangue do cordeiro de Deus Que não tem mácula O sangue do cordeiro Que não carrega em seu DNA As heranças do pecado adâmico Aparece Jesus E quando ele apresenta o sangue Quando ele apresenta o sangue O caminho começa a se abrir Quando ele apresenta o sangue O caminho começa a se abrir Por quê? Porque não dava para ter pentecostes Se primeiro não tivesse calvário O calvário está desenhado no tabernáculo O altar do holocausto Que era sacrificada a oferta Só que depois do calvário Cinquenta dias depois O espírito foi derramado no meio da igreja Por quê? Porque na sexta-feira Ele morreu Apresentou o sacrifício no altar Ele volta para o pai E apresenta o sangue Diante do santíssimo Então o pai entendeu Já que tem um sacrifício no altar Um sangue diante do santíssimo Não tem outra Abre caminho do santo Do santíssimo Será que você pode? Com toda a permissão do pastor Eu estou pregando por uma igreja viva Pegar para quem está do teu lado O caminho do santo Do santo se abriu Pode entrar Diga para quem está do teu lado O caminho do santo Do santo se abriu Pode entrar O caminho do santo Do santo se abriu Pode entrar O caminho do santo Do santo se abriu Pode entrar O caminho do santo Do santo se abriu Pode entrar É por isso que tem Mais de cem anos Que a assembleia de Deus Marcha na terra Com uma mão Na espada da palavra E na outra mão Fogo do Espírito Por quê? Porque o caminho do santo Do santo se abriu Pode entrar Aí diante disso O autor vai fazer o convite E o convite é esse Tendo Pois Irmãos Tendo Pois Irmãos Eu não sei se você sabia Mas a carta aos hebreus Ela possui uma Uma peculiaridade Que encontramos Em poucas cartas Do novo testamento Quem são os hebreus? São os judeus Que haviam se convertido Ao evangelho O autor anônimo Escreve esta carta Justamente para demonstrar A esses judeus Que haviam se convertido Ao evangelho Que a eficácia Do evangelho Superava em muito A essência do judaísmo E os leitores Dessa carta Cresceram Com uma mentalidade E qual foi? Átrio Pode ser para mais de dois Santo lugar Independendo da situação Pode caber mais de dois Agora Santo dos santos O povo judeu Cresceu-se Com a seguinte mentalidade Santo dos santos Não é para dois Santo dos santos É só para um Só que o autor Os hebreus Não diz Tendo pois Irmão Aleluia Aleluia O autor Os hebreus Diz Tendo pois Irmãos Essa colocação Não indica A nos apenas Pluralidade Mas indica A nos plenitude Em que se consiste Essa plenitude O autor Os hebreus Está dizendo Quem foi Alcançado Pelo sangue Quem foi Redimido Pela graça Tem o privilégio De entrar Neste Santo dos santos É por isso Que quem está Do teu lado Já deu glória A Deus É por isso Que quem está Do outro lado Já falou Em línguas estranhas Porque no tempo De outrora Era só para um Pastor Nemias Só que apareceu O precursor Chamado Cristo E disse Vai chegar um tempo Na concentração Das segundas-feiras Que não vai ficar Assembleia De Betim De fora E pastor Nemias De dentro Vai chegar um tempo Chega um tempo Nas concentrações De segunda-feira Que do altar Até a porta Quem foi lavado Pelo sangue Achado pela graça Pode entrar Por este caminho Aí eu vim Aqui lhe dizer Entra no Santo dos santos Porque esse caminho Se abriu Vamos entrar No Santo dos santos Essa noite Vamos entrar No Santo dos santos Essa noite Vamos entrar No Santo dos santos Essa noite Pega na mão De quem está Do teu lado Eu peço isso Pela última vez E diga para ele Aproveita que o sangue Abriu o caminho Entra 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 Esse barulho É de alguém Que já sabe O que é trilhar O caminho Do Santo dos santos Porque no tempo De outrora O diabo Te tratava Como escravo Te dava comida De escravo Lhe chamava De escravo Comportamento De escravo A graça Foi lá Onde ninguém Poderia ir Lhe redimiu Do poder Do pecado E disse Vai ser sacerdote Para entrar No santíssimo Loga Entra Onde estão Os crentes Que são batizados Com o Espírito Santo Levante a sua mão Para o céu Só quem tem O privilégio De falar o idioma Que o diabo Não conhece Só quem tem O privilégio De falar o idioma Que o diabo Não entende Segure a sua mão Ao céu Se você pode Porque eu não estou Pregando outra coisa Estou pregando a Bíblia Não estou falando Sobre outra pessoa Estou falando Sobre Jesus Então se tu és Batizado Com o Espírito Santo E se tu estás Em comunhão Com os céus Abra teus lábios E não fale Português Abra teus lábios E fale Em línguas Estranhas Agora Quem pode Adorá-lo Em espírito E em verdade Adorá-lo Amor 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 A CIDADE NO BRASIL Eu encerro. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL